Ixi Maria Baião, rapaz, essas coisas são coisas boas, brincadeiras. Brincadeiras assim como andar por aí pela estrada, lendo placa de caminhão. Meu pai sabia todas as placas de onde era e que carga vinha ali dentro. Então a gente brincava muito assim, diga o nome da cidade. Aí eu dizia, vem de tal lugar assim, assim, norte de não sei onde, não sei o que lá, traz não sei o que lá, vai pra não sei o que, quer ver? Vamos parar ali. Ele parava ali no posto, o caminhão tinha parado, ele chamava. E tem mais, o motorista se chama Pedro. Rapaz, para com isso. Aí ia lá, o motorista se chamava Pedro, rapaz. E não é mentira não, pode perguntar do minguinho. Memória danada, memória brava, época de rádio. Luiz Gonzaga lá no seu começo foi cantar numa cidade que eu não me lembro o nome. Foi lá uma daquelas cidadezinhas, lá no meio de não sei onde. Aí chegou lá, subiu no palanque e tal. Aí o povo tava lá embaixo. Queremos Luiz Gonzaga, queremos Luiz Gonzaga, queremos Luiz Gonzaga. Aí ele subiu no palanque, abriu a sanfora e mandou ver. Aí parou de cantar, o pessoal ao invés de aplaudir, continuou. Queremos Luiz Gonzaga. Você não conhece Luiz Gonzaga não, rapaz? Eu sou Luiz Gonzaga. É nada, rapaz. É Luiz Gonzaga o quê, rapaz? Queremos Luiz Gonzaga. E não teve jeito nenhum de convencer. E pra que convencer? Aí ele cantou e foi embora, que era melhor pra voltar. Porque voltar era muito melhor. Voltar, inclusive, é o melhor da festa. Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então, se assim é bom Pro cabra se convencer Que foi feliz Sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então, se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo triste a sofrer Oh, 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 oh Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar 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 Bem que viu, bem te vi Sabia, sabia Porque, porque, por qual será Sapo entregou Quando eu voltei lá do sertão Aqui em Mangá de Januário Com um fogo pra diálogo Só de garcete, eu vinte do topo Eu vejo como dele pareado Mas antes de fazer bonito Tinha passagem por granito Foram logo me dizendo De tabaca, rancharia De salgueira, bordo com Januário é o maior E foi aí quem me falou De eu zingado Fez a cor, fez a cor Luí Respeitando o ar Luí Respeitando o ar Luí Pode ser ramboso Mas o pai é mais de outro E com ele ninguém vai Luí, Luí Respeitando o ar Luí Respeitando o ar Luí Respeitando o ar Luí Então eu voltei lá pro sertão Que mangato de januário Com meu fórum prateado O sol de glaceiro de vítima O tampete do pejudinho Com o nele pareado Mas eu te digo fazer bonito De passagem pro granito Foram lá me dizendo Tô pra ganhar xaria Que só quer a bota cor Januário é o maior Foi aí que me falou Beus aí que a do velho jacó Velho jacó Luí, respeita o januário Luí Respeita o januário Luí Pode ser famoso Mas de hoje vim Ele ninguém vai dormir Luí Respeita oito mais do tempo vai Respeita oito mais do tempo vai Respeita oito mais do tempo vai O trem O trem E a vida anda por esse país pra ver se um dia Descanso feliz, guardando a recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos E dos amigos E dos amigos É, isso aí Muita estrada feita, muita estrada por fazer Muitas coisas acontecendo, muitas coisas por acontecer O negócio é o seguinte, nasci no Morro de São Carlos Filho de Gonzaga e Odaleia Músicos, cantores, intérpretes Filho de Dina Portuguesa que quando cantava perdi a voz Filho de Henrique Xavier Pinheiro Baiano do Violão Meu violão tá aqui Faço samba porque sou do Morro de São Carlos Faço banho porque sou do Morro de São Carlos Carioca, adoro minha terra Rio de Janeiro é muito bonito Tenho muita saudade dos amigos e das pessoas Grandes companheiros Louvo a todos eles e agradeço muito Moro em Belo Horizonte Tô lá Tranquilo e trabalho no sertão Trabalho no sertão com as coisas de meu pai Com os sonhos de meu pai E feliz daquele que pode fazer isso Felizmente tenho sido muito ajudado pelos amigos De meu pai E meu pai me deixou uma herança que Não é pra qualquer um Ou melhor É até pra qualquer um Muito crédito Felizmente Eu tenho muito crédito Por isso fica fácil Muito fácil Trabalhar Levar pra frente Levar pra frente como tá gravado lá atrás Quando eu cantei a vida do viajante em 79 Deixa que eu leve pra frente Porque a alegria faz parte dessa herança E meu caminho é esse Minha vida é andar por esse país Da minha parte Da minha parte Todo mundo já sabe Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito Ainda queima saiba Nada foi em vão A Cuba livre A Cuba livre Da coragem em minhas mãos A dama de lilás Me machucando o coração Na sede de sentir Seu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei Eu cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei Um dia eu terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás e ver Que voltaria com você De novo viver Nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós Que não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez E sempre Todo dia Recomeçar Como se for a brincadeira de roda Recomeçar